salve galera bem vindos ao canal tio joi e hoje eu tô aqui com um hd esse que é um hd de computador porém é um hd notebook ele é bem pequeno tá e se tem 500 gigas eu ganhei esse hd eu vou ensinar a você como instalar esse hd sem ter problemas depois da vinheta e como podem ver tá aqui o hd tá ele foi ligado tá tudo certinho já liguei o computador com ele conectado na energia porém o cabo salta sata está solto ele tá solto por que motivo eu já vou explicar na tela agora para vocês bom então pessoal aqui estamos nós tá esse aqui é o meu disco local ser que vocês sabem que ele é um m2 eu tenho um hd de um tera também um hd de 300 gigas que eu chamei de games e esse aqui que eu vou chamar ele de iei que é um hd de 500 e surgiu aqui reserva pelo primeiro sistema olha só então surgiu f e g porque a importância de eu ligar depois o cabo porque eu liguei o cabo logo no início já reiniciei o computador com o cabo pessoal muito simples eu deixo o cabo desligado para que não entre em conflito com o meu windows muitas vezes tá o m2 m2 que é um novo tipo de hd a própria bios pula o primeiro sistema comigo instalado não m2 isso aqui pode corromper o sistema então se você vai ligar um hd usado tem que tomar esse cuidado sempre porque o hd usado ele pode sim tá acabar estragando teu sistema corrompendo e depois para formatar um m2 é bem chato tem que você primeiro acessar pelo pelo pela instalação do windows formatar o m2 tu perde tudo é bem complicado mesmo tá até tem alguns modos de fazer com a pendrive com linux mas dá uma trabalheira então evitem danificar o seu windows fazendo isso que eu fiz liga o computador com hd solto só ligado na força aí com pc ligado tu eu pulo o cabo sata ele vai aparecer olha só ele tem um espaço aqui ó que é um espaço alocado isso que acontece eu tentar abrir agora os discos aqui tentar lembrar eu coloco discos já aparece tem coisa que só coloca já aparece ó criar ou formatar partições tá aqui são os discos que eu tenho no meu no meu computador tá tentar fazer para não cortar para vocês aqui já tem umas coisas estranhas acontecendo aqui ó eu tenho que ver as partições que o motivo delas mas agora a gente consegue ver aqui direitinho ó então olha o que aconteceu ó surgiu esses dois aqui ó f e o g tá e aqui tem outras partições aqui que eu tenho que ver depois que eu vou fazer com elas ó ó ó colocar o d também tem a partição aqui não alocada então isso aqui eu vou resolver tá isso aqui foi acontecendo deixando mas ó ao disco novo tá isso aqui é o disco novo ó f e g que eu vou fazer vou formatar esses dois aqui e juntar eles então vou aqui eu posso colocar estender volume que aí vai vai juntar ó então esse aqui e deixa eu ver direitinho para não fazer errado aqui tá esse aqui adicionar avançar e concluir e deu deu um erro e é que não não deu não deu tão certo como eu pensava e deu outros pepinos aqui mas enfim outra forma de fazer seria assim ó eu posso pegar já por aqui ó de atualizar nesse sim formatar esse aqui ó ele tinha um Windows instalado nele ó tá vendo tinha um Windows ó esse aqui é dar um problemão por causa que ele era um um HD de um notebook a princípio pelo tamanho sim eu vou formatar ele então vou aqui em formatar e coloca aqui ó sempre coloca os padrão então padrão e aqui também ó padrão tá padrão e padrão a montação rápida pode ser inicia ok e é rápida 500 giga em fecha está limpo e esse também mesma coisa vem aqui então ó aqui tá no disco local e eu agora eu tenho alguns jogos tá que é o do da epic games tem que colocar o D com um monte de coisa minha aqui importante e tem onde colocar o C que é meu Windows algumas instalações aqui tá e agora pegar esse aqui que é o F que tem no F é um espaço reservado alguma coisa no notebook mesmo drive sei lá que tem aqui eu vou aqui ó simplesmente ó muda deixa como tá aqui não não deu ó para mudar padrão tá padrão capacidade 100 Mega reservado pelo sistema deixa sem título aqui montação rápida iniciar ok e deu uma limpadinha também depois no final quero comparar as velocidades desses aqui tá isso aqui aqui e isso aqui ele tá então que tá o disco local que eu vou chamar de EA só que antes de renomear ou voltar para cá então ó aqui tá os dois o F e o G isso aqui eu posso excluir isso é interessante lá que excluir o volume ó aí que acontece ele junta esse sem método que eles passam lá em tese seria isso aí não acontece isso então acontece isso então agora eu posso pegar agora tá excluir então no volume é distribuído e estendido espelhado agora para estender o disco não aqui deu um deu um de um pepino aqui estender vou estender para cá daí ele estende para lá pegar lá pega lá pega lá o 500 tá avança beleza ó ficou G e G mas ficou ficou repartido excluir eu atrapalho isso aqui cara tem que ser realista me atrapalha agora agora deu pronto juntou tudo ficou ali ó 76 ó tu estende exclui até dar certo mas aqui tá o disco vamos ver mas ficou no PC lá ó certinho ó CD e e o outro o outro sumiu porque não tem um título nele então a novo volume simples tá avança é isso aí papapá não é F F tá bom eu coloco o nome nele tudo padrão concluir agora sim ó e pronto tá aqui ele ó enrolei um pouco porque eu não pratiquei eu sei eu sei que eu faço tudo na hora mesmo aqui no filho né então vamos colocar o ser os meus arquivos aqui não tera que são os arquivos de trabalho tudo mais tem as aulas ó games alguns games aqui esses são os games da da epic e esse aqui eu vou chamar de o EA Play tá você instalar os jogos da EA aqui e não deu certo então tem que tá deu certo sim tá aí ó perfeito tá agora na sequência vou fechar aqui tá aberto não vai ser ainda na sequência vou fazer um teste de velocidade com esses HD tá mas por enquanto hoje nesse vídeo foi só como instalar corretamente o seu HD e tá aqui sem nenhum problema não danificou nada e agora para ficar bem bacana mesmo que que eu indico você passar aquele programinha lá que eu já mostrei aqui e esse cara aqui ó o Smart Defrag é interessante que eu falo desse programa e o pessoal e o pessoal pensa que olha só tem um disco local CD e tem um disco local aqui e tem um novo aqui ó então que não fazer aqui não vou o seguinte a gente vai marcar todos eles e vai só clicar em analisar isso aqui ajuda tá o seu computador a entender e também a listar tá os discos no sistema tá também dá essa força aí tá é isso aí um apanhado de dicas aí uma atrás da outra eu espero ter ajudado de verdade vocês aí um forte abraço e aguarde na sequência o teste de velocidade temos quatro tipos de HDs diferentes aqui ó tá para vocês ter uma ideia a gente tem aqui ó a gente tem o HD m2 a gente tem um HD que ele é um HD ó só em cima 500 de conta bagunça aqui a gente tem um HD m2 tem um HD normal tem um HD de notebook e um HD um pouco mais antigo tem quatro diferentes então eu vou testar nesses quatro aí beleza então é isso aí olha só tem isso aqui ó tá vazio ó um forte abraço aí e tchau tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto